Espero que o AMB não me escute, mas o Manso está responsável de todos os jurinos hoje aqui. Vá embora não, fica mais, homem nenhum no mundo vai te dar tanto carinho. Homem nenhum, nem mulher, nem pai, nem mãe, homem nenhum vai aturar tua loucura. A tua cabeça dura que só eu sei e tem cura. E só eu mesmo pra desculpar por tanta incapacidade de amar. Por tanta incapacidade. A tua cabeça dura que só eu sei. Pra mim, pra você, pensa bem, homem nenhum no mundo vai ter tanta paciência. Homem nenhum, nem mulher, nem pai, nem mãe, nem a ciência vê se entende, pare e senta. Outra pessoa pode tirar você do bode. Mas só eu mesmo pra desculpar por tanta incapacidade de amar. Por tanta incapacidade. Por tanta incapacidade. Te amar com toda incapacidade. Por peça. E assim fazia? E assim fazia será. Nível? A CIDADE NO BRASIL